Giro da Notícia, patrocínio, Estância Vendramin e Criadeiro Lascajanas. Dia 11 e 12 de dezembro vamos ter a segunda edição do Crioulos da Manhã. Eu como presidente do Núcleo Planalto Norte Catarinense, convido a todos os amigos a prestigiarem o nosso evento. Esse evento é uma exposição de incentivos, só incentivos de uma mesma categoria, só animais nascidos entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015. Então ele pega apenas uma categoria só, só animais da mesma geração. O evento vai ter 10 mil reais de premiação, foi um evento muito bonito no passado, de bons animais em pista, é um evento de bastante qualidade. Se a intenção é aprender ou se reciclar, a oportunidade é agora. Flávio de la Corte, Carlos Eduardo Nogueira e Rolando Pérez estão entre os palestrantes do primeiro simpósio de equidicultura da Serra Gaúcha. Mais informações pelo telefone 54 32 18 21 45. Nos dias 30 e 31 de outubro, 1º de novembro, em Lavras do Sul, no nosso parque de sindicato, aquele parque tão cuidado em Lavras, a nossa morfologia, o concurso de doma no sábado, no domingo, criou laço, mais uma edição do remate doma e laço, parceria da Macanudo com a Dom Marcelino. Núcleo da Sexta Região convida para a programação intensa, de 11 a 15 de novembro, em Esteio. Credenciadora, morfologia, movimento à la renda e rédeas. Giro da Notícia, patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas.